Salve, salve ao Júnior de novo! Continuando aqui o rolezinho noturno, vou passar em frente a ronda ali, vamos ver se a nave chegou. Vamos ver se a monstra chegou. Twistona. Twistona. Nada. Aí o que temos aí? CB650, CB500, um monte de trinca e AS960. Enquanto chegar vou vir fazer um videozinho para vocês. Raxinha de neutro. Raxinha de neutro. Ai, caralho! As minas ficam em choque. Vamos passar vazado, mano. Aqui nós é doido mesmo. Passar vazado. E aí, rapaziada! Raxinha de neutro. Vamos passar chutada aqui, mano. Eu vou cruzar essa porra aqui, ó. Raxinha de neutro. Raxinha de neutro. Raxinha de neutro. Agora ele passa, que a mão dele é pesada. Oxê, não. Raxinha de neutro. Pô, o rolêzinho de noite não tem nada melhor, não, mano. Zou pra caramba, mas é muito perigoso, velho. Se de dia a galera não tá respeitando muito as leis de trânsito, imagina de noite. Aí tem que andar ligeiro, mano. A maioria das fechadas, essas porra todas que eu levo de noite aí... É os rolês noturnos Complicado Tiozinho deve ter trancado Achando que eu ia bater em dele Então é isso aí rapaziada Deixa aquele like eu vou ficando por aqui Beijo do Mago e até o próximo vídeo É nóis, valeu